É um programa que tem coisas com as quais nós concordamos, por exemplo, a imposição de estándares mínimos em termos ambientais, sociais e laborais, mas depois tem questões que não batem a bota com a perdigota, digamos assim. Se se propõe uma eliminação das regras do mercado interno, condicionam as possibilidades das decisões soberanas sobre política industrial dos Estados-membros, incluindo as compras públicas, nós sabemos que isto implica as chamadas quatro liberdades do mercado interno da União Europeia, liberdade de circulação, de bens, de serviços, de capitais e de pessoas. Ora, duas delas são afetadas por esta medida e, portanto, é de prever que a resposta de alguém que chegue a um Conselho Europeu e diga nós queremos estándares mínimos sociais laborais e ambientais e, portanto, aí nenhuma soberania, mas toda a soberania em duas das quatro liberdades do mercado interno, mas ao mesmo tempo, não diz que quer acabar com o mercado interno, eu sei quem é que diria que sim a esta proposta. A Alemanha diria que sim a esta proposta, porque seria a mesma coisa que num combate de boxe, o peso pluma de zero, o peso pesado, nós propomos a abolição de todas as regras que impedem a utilização do peso no próprio combate. Felizmente, os outros países pequenos e médios da União Europeia diriam todos que não, porque estas são medidas que protegem também Portugal. Se a Alemanha é uma grande compradora ao nível municipal, ao nível regional e ao nível federal também, de serviços e de bens que vem de Portugal, é um dos nossos principais testigos de exportações, imaginem-se, na Europa, dissessemos, vamos manter o mercado. Uma coisa é dizer, queremos sair do mercado interno, queremos sair da União Europeia. No fundo está a dizer que o Bloco de Juro tem uma relação ambivalente e ambígua com a União Europeia. Não, o problema não é esse. O problema é que, depois de se dizer isto, fica-se com nada para fazer e a União Europeia é essencial para definir um modelo de desenvolvimento que nós precisamos para o futuro em Portugal. E, depois de se dizer isto, fica-se com nada para fazer e a União Europeia.